O projeto Pé no Barro é uma iniciativa do Ateliê Acaia e da artista plástica Elisa Bracha. E o que tem sido muito interessante, há um envolvimento dos alunos e de vários educadores na construção dessa peça que será instalada no Parque Vila-Lobos. A escolha do barro, ela é para mim muito preciosa, porque eu acho que o barro, além de ser um material de que muitas e muitas casas foram feitas, ele é uma coisa absolutamente universal. A gente pode resgatar uma porção de coisas daí, além não só resgatar, como nos colocar no mundo, quer dizer, você conseguir imaginar que aquela casa que você morou lá no interior do Ceará, do Piauí, do Maranhão, enfim, de qualquer estado desses mais ao norte do Brasil, usa de uma técnica que é usada no mundo inteiro, é uma forma de você se inserir no mundo. A ideia de ter uma peça, uma escultura pública construída pelos jovens que moram na região é um dos aspectos mais fortes desse trabalho. É que nós, como educadores, artistas do Ateliê Acaia, nós acreditamos que esse fazer, todo o processo de construção que envolve uma obra, é também um processo civilizatório. Os educadores têm mediado as ações no parque e aqui no ateliê, com uma série de testes de material, pesquisando qual será a melhor fórmula para a construção dessa escultura. A gente diz que para fazer a taipa de pilão, que é a mais delicada e que é a mais forte, que é que você faz uma caixa e vai socando a terra dentro, a gente deve ter que ter 70% de areia e 30% de argila. Na medida que a gente foi aprofundando esse processo, principalmente quando a gente veio fazer aqui o pau a pique, as pessoas que foram não só ajudando a gente no processo de recolher a terra, amassar, pensar qual que é a melhor mistura com a terra, com água, com baba de pimpim para endurecer, com palha e alguma fibra que deu uma estrutura para ela. Não só essas pessoas foram lembrando da sua história com o barro, com as casas de barro dos avós, com o celeiro de barro, com as casas da roça, mas essas crianças também foram trazendo histórias de casa, de lembranças familiares, de mães, de avós. A gente era um mutirão, juntava sempre a aparentada toda e nessa época eu era muito criança, eu e meus irmãos eram muito crianças e a gente gostava de participar e era muito gostoso. As lembranças que a gente tem é muito bom disso, desse tempo, dessa época. O trabalho é esse e também eu acho que o trabalho é a gente colocar mesmo no mundo, quer dizer, no parque nesse sentido, a marca da gente, a marca de todos nós que estamos fazendo esse trabalho. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma